Acompanhe agora a palestra os avanços necessários na avaliação psicológica no trânsito com Roberto Moraes Cruz. A mediadora agora será Sabrina Guiedi. Boa noite a todos, meu nome é Sabrina e serei a mediadora dessa palestra. Apresento agora o professor Roberto Moraes Cruz, que é o nosso palestrante agora. Ele é psicólogo, mestre em trabalho e educação, doutor em engenharia de produção e pós-doutorado em métodos e diagnósticos em medicina molecular e epidemiologia. Atualmente, ele é professor e pesquisador dos programas de pós-graduação em psicologia e líder do laboratório Fator Humano e pesquisador do Núcleo de Psicologia e Neuropsicologia e Saúde. É autor de livros e artigos em avaliação psicológica e psicologia do trânsito. É coautor do teste Memória Visual de Reconhecimento, Memorê e da Bateria Rotas de Atenção. Professor Roberto, a palavra está com você. Muito bem, boa noite a todos que estamos assistindo, boa noite Sabrina. Mais uma vez nos encontramos, ontem estávamos juntos na abertura desse terceiro seminário de avaliação psicológica promovido pelo Conselho Regional de Psicologia, no qual cumprimento é importante em termos de divulgação técnico-científica e também no aprimoramento dessas relações profissionais, fortalecendo cada vez mais as relações entre as pessoas por meio dessas vias midiáticas. Cumprimentar a todas as pessoas que estão trabalhando por trás, os técnicos, os profissionais, dentro do Conselho, os profissionais do Conselho, a toda a equipe de conselheiros que tem feito um belo trabalho de organização desse terceiro seminário. Bom, o tema de agora à noite, eu vou me propor a discutir, vou debater um pouquinho mais adiante com a Sabrina e com quem estiver nos assistindo no momento. Eu vou fazer uma breve apresentação do tema que foi proposto para essa minha palestra agora. Eu vou compartilhar com vocês o meu slide, os meus slides, para ficar mais fácil a visualização de alguns pontos que serão abordados. Bom, o tema dessa palestra, quais são esses avanços no campo da avaliação psicológica no trânsito? O que é necessário hoje produzir em termos de avanços? E quais são os desafios e perspectivas que a área da avaliação psicológica no trânsito tem percebido, sentido, especialmente nos últimos anos, com tantos acontecimentos que têm havido relacionados ao campo do trânsito, especialmente o campo da avaliação psicológica. Vou me propor a abordar esse tema de hoje, e vou tentar ser didático em relação a isso. Eu vou abordar em quatro tópicos, tá? Eu vou me propor a falar desse tema, primeiramente falando sobre a necessidade da avaliação psicológica no trânsito, isso pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação. Eu vou partir do pressuposto que eu estou afirmando essa necessidade. No segundo ponto dessa encoragem, dessa palestra, eu vou discutir um pouco algumas necessidades de aperfeiçoamento dos processos e procedimentos de avaliação psicológica no trânsito, aonde avançamos, aonde precisamos avançar, no aperfeiçoamento de algumas técnicas e instrumentos aplicados ao campo da avaliação psicológica do trânsito, também aonde avançamos, aonde precisamos avançar, e por último, tentando fazer uma espécie de integração de oportunidades, ou seja, em que medida o campo da avaliação psicológica do trânsito pode se integrar com outras atividades profissionais ligadas ao trânsito, tá? Então, para iniciar essa primeira ancoragem, vamos dizer assim, eu vou tentar esboçar alguns elementos do que eu entendo ser elementos suficientemente importantes para discutir a necessidade da avaliação psicológica no trânsito. Primeiro, nunca dei mais lembrar que a avaliação psicológica é uma área nuclear da psicologia e é um ferto campo de exercício profissional. Dificilmente a gente encontra hoje em psicologia algum contexto de trabalho profissional do psicólogo em que não há ou que não haja avaliação psicológica como processo ou procedimentos. Até porque, qualquer que seja essa área, seja hospitalar organizacional, jurídica, escolar, esporte, e, obviamente, a própria área do trânsito, algumas características se impõem pelo fato de você ter que produzir processos e procedimentos de avaliação psicológica. Quem trabalha profissionalmente em psicologia sabe que os usuários da psicologia, em diferentes contextos, demandam avaliação psicológica. E esses usuários podem ser usuários, pessoas individuais, podem ser famílias, podem ser grupos, podem ser instituições, pode ser o Estado, pode ser as instituições de governo, podem ser instituições públicas e privadas. O que caracteriza essas avaliações e que também caracteriza a avaliação psicológica do trânsito? E algumas instituições são importantes. A primeira é que boa parte das avaliações psicológicas, nesses vários contextos, ou eles têm característica de demanda voluntária ou demanda compulsória, como nós chamamos. Ou seja, o grau de coercitividade em que o usuário é submetido a processo de avaliação. Que o trânsito, por exemplo, é uma delas, é normativo, é legal e é imposto a todo cidadão que quer obter o benefício da Carteira Nacional de Habilitação. Então, essa demanda voluntária e compulsória distingue, de certa maneira, quase que do ponto de vista do check-in, da natureza do processo de ingresso na avaliação psicológica, distingue objetivamente avaliações psicológicas que têm caráter compulsório, de você ser obrigado a fazê-lo, não é uma questão de voluntariedade, e avaliações psicológicas com caráter voluntário. Essa diferença, inclusive, ela se traduz em procedimentos diferentes, regramentos diferentes, e segue normativas, inclusive legais, diferenciadas. A outra distinção importante é que existe um campo de avaliações psicológicas que a gente denomina para fins clínicos, ou seja, o trabalho com queixa, com demanda clínica. E é outro campo de avaliações psicológicas que nós denominamos com finalidade não clínicas. Geralmente, as avaliações chamadas compulsórias, trânsito, porte de arma, concurso, processos seletivos, etc., eles são denominados de compulsório, então eles, de certa maneira, ingressam no campo dos não clínicos. Aqui, apresenta algo muito interessante. A avaliação psicológica do trânsito, apesar do seu caráter compulsório, ele tem algumas propriedades que a gente chamaria clínicas, e eu vou tentar esboçar alguns elementos para vocês. O terceiro aspecto importante é que qualquer que seja a área de aplicação, como seja a aplicação da avaliação psicológica, há procedimentos e instrumentos específicos de avaliação psicológica. Então, instrumentos ou procedimentos de investigação, de interação, de aferição, não são os mesmos, seja para uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação de déficit intelectual, uma avaliação de condutores, ou uma avaliação no campo forense. Então, nem sempre os procedimentos e muito menos instrumentos são idênticos, porque a demanda, as características, os processos psicológicos envolvidos, as expectativas de resultados são muitas vezes diferentes. E, portanto, a própria emissão de juízo, que a gente chama o resultado da avaliação a partir da cognição do psicólogo frente ao avaliado, a gente chama isso de juízo crítico, juízo especializado, inclusive é um nome meio técnico, indica que cabe ao profissional interpretar, integrar informações obtidas dos processos de investigação psicológica, a gente denomina a avaliação psicológica, e formalizar isso por meio de documentos. E esses documentos todos conhecem pela resolução 006 de 2019, que se traduz em termos de quatro, pelo menos, grandes documentos psicológicos, que é o laudo, relatório, pareceres e atestados psicológicos. Muito bem, todas as avaliações psicológicas têm essas características e se diferem, obviamente, pelas características de procedimentos que cada uma delas adota em função das suas demandas. No caso da avaliação psicológica no Brasil, e nós já temos a avaliação psicológica do Brasil desde o final da década de 50, quando ainda nem havia profissão de psicologia no Brasil, vocês sabem que a lei 4.119, ela é de 1962, mas já existia a avaliação do que chamava de sanidade mental ou avaliação de aptidão relacionada à saúde mental, já existia na legislação anterior à própria Constituição da Psicologia como profissão. E é ligado à área do trânsito e ligado à área da avaliação de servidores públicos, ou seja, todos os dois campos compulsórios no Brasil. Ela tem três características da avaliação psicológica no trânsito desde o Código Brasileiro de Trânsito mais recente. Ela é uma avaliação compulsória, como a gente já afirmou, então tem caráter obrigatório, tem exigência normativa, é necessário fazê-la, não é uma opção. Ela se dirige basicamente ao chamado condutor de veículos automotores e a função básica desta avaliação psicológica é verificar as chamadas aptidões básicas. É importante compreender o uso do termo aptidão nesse caso, porque aptidão não é competência. Se nós avaliássemos competências para as pessoas dirigirem, provavelmente 80% das pessoas não estariam no trânsito. Então, a avaliação, se quisermos, são as chamadas aptidões mínimas. Esse é o critério hoje para a avaliação psicológica no trânsito. E o terceiro elemento, o terceiro foco da avaliação, é que é necessário entregar algumas informações básicas sobre o condutor, sobre alguns critérios de investigação psicológica do condutor, para poder relacionar isso com a atividade de condução de veículos. Em função disso, médicos e psicólogos, chamados peritos e examinadores de trânsito, vão realizar os processos de avaliação psicológica no trânsito do Brasil, que vai derivar aí uma espécie de benefício direito ao mesmo tempo que a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Bom, o que já aprendemos com a avaliação psicológica no trânsito do Brasil, com mais de 70 anos de avaliação sequenciadas e sistemáticas? Nós já aprendemos que o trânsito é uma experiência social de mobilidade convivente. Isso significa que, portanto, cabe aos psicólogos, entendendo que o trânsito é uma experiência humana, é uma experiência de comportamento humano, cabe aos psicólogos avaliar pelo menos algumas habilidades psicomotoras e socioemocionais para participar de um sistema que ele é absoluto em riscos. O trânsito é um sistema artificialmente criado pelos seres humanos para movimentar pessoas e cargas. Por isso que o nome é trânsito. Então, esse sistema de trânsito é um sistema que é pleno do que a gente chama de comportamento humano ou de fator humano no trânsito. Então, o trânsito depende da mobilidade e circulação de pessoas que dirigem veículos, que se movimentam nas vias, nas vias que levam e buscam pessoas e cargas, mercadorias. Então, este processo que a gente chama de trânsito, esse ambiente complexo, cheio de eventos críticos, exige das pessoas necessariamente algumas habilidades psicomotoras para tomar determinadas decisões relacionadas a esse ambiente, que é o ambiente de riscos, e algumas habilidades socioemocionais, porque é um ambiente que depende das pessoas para ele existir. O trânsito só existe porque existem pessoas circulando e se movimentando em torno deles. Aí está a primeira aprendizagem que nós já temos sobre o que significa avaliar, fazer a avaliação do comportamento das pessoas no trânsito, especialmente condutores, porque o trânsito é pleno de mobilidade e relações de convivência entre pessoas, muitas vezes de baixa convivência, mas é uma relação de convivência. Uma segunda característica que também já aprendemos e que é farta no sistema de avaliação é que entendemos que o trânsito é um sistema normativo, o trânsito tem muitas regras, tem muitas sinalizações, tem muitas indicações do que você deve ou não deve fazer, tem fiscalização, tem orientação, ou seja, tem padrões normativos, tem padrões morais. Então, portanto, o trânsito, ele coloca possibilidades e limites do que você deve ou não deve ou pode fazer, inclusive padrão normativo, moral e até ético. Em função disso, para você perceber, compreender, estar inteiro nesse sistema, você precisa demonstrar algumas habilidades psicológicas. uma das mais conhecidas, até porque é um dos primeiros processos psicológicos que captura a informação estimulada no organismo, que a gente chama de habilidades atencionais, ou seja, a atenção é o primeiro sistema perceptivo que interpreta a informação sensorial relacionada à nossa estimulação com o ambiente. ela precisa ser capturada, retida para efeito de aprendizagem para você desenvolver determinados comportamentos padronizados e normativos e controlar, e aí é chamado controle limitório, controlar o tipo de reação que você pode produzir nesse ambiente exatamente porque é um ambiente de normas e regras, você não pode tudo, você não pode fazer tudo, você tem limites na sua autonomia. Então, portanto, perceber o estímulo, controlar, capturar a informação e, portanto, reter e compreender que informação está sendo estimulada naquele momento e controlar a reação em função disso é uma característica muito importante do comportamento humano no trânsito. Uma terceira característica que também já aprendemos, que deriva preocupações psicológicas muito importantes, é que o trânsito é uma espécie de extensão do corpo na nossa casa. Muitas vezes se diz que o carro ele dá potência ao ser humano, muitas vezes se fala muito que o carro é uma espécie de arma, muitas vezes. E o veículo é um puxadinho também na casa, basta ver essa foto aí. Os veículos também são expressões da própria extensão pessoal e familiar, das relações de educação, de convivência, etc. Então, nós transferimos ao trânsito aquilo que são características pessoais, características familiares, características morais, educativas, etc. Então, portanto, no trânsito nós encontramos as chamadas características de personalidade, muitas vezes exacerbadas pelas condições stressoras, de risco, de violência, etc. Então, essas características, elas são potencialmente exploradas, identificadas em meio do trânsito. Percebam que o que estou comentando até agora são coisas que nós já sabemos. Nós já temos produção científica relevante, mundial, há pelo menos quase 80, 90 anos, sistematizada sobre esse assunto, no Brasil e fora do Brasil. E aí, dado essa primeira ancoragem, ou seja, nós já aprendemos que é necessário avaliar determinados aspectos psicológicos relacionados ao trânsito, e, portanto, considerando que o trânsito é esse ambiente farto de fator humano, ou seja, de comportamento humano e, portanto, de processos psicológicos, um segundo ponto de ancoragem, portanto, é considerando que é necessário, portanto, ter elementos de investigação, avaliação do que está acontecendo em termos de comportamento humano, até para prevenir esses processos, em que medida, ao longo desses anos, de processo de avaliação psicológica, nós conseguimos desenvolver processos e procedimentos de avaliação suficientemente robustos, suficientemente adequados para compreender, aferir, identificar quais são os aspectos realmente saudáveis nesta relação com o ambiente de trânsito, que é, novamente, um ambiente de riscos e de eventos de riscos. Muito bem. Hoje, especialmente depois da aprovação da Lei 14.071, a última Lei de Modificação do Trânsito, que houve toda movimentação nos últimos dois anos, o Conselho Regional de Psicologia participou intensivamente, junto com outras pesquisadores e entidades nacionais, no sentido de compreender e apoiar lutas que valorizassem a avaliação psicológica no trânsito. Então, hoje a gente pode dizer que a avaliação psicológica no trânsito, hoje mesmo, atualmente, a partir de 2020, ela basicamente tem três características. Tem a avaliação psicológica para obtenção da CNH, que os prazos foram modificados, todos que conhecem a área do trânsito sabem que essa modificação ampliou a validade de dez anos e mudando também as faixas etárias de avaliação, ampliando para a faixa de 50 a 70 anos, com prazo de validade de cinco anos, e acima de 75 anos. E manteve-se a avaliação psicológica para renovação para atividade remunerada, ou seja, é uma decisão de aptidão e inaptidão em ambas. E foi acrescentada uma avaliação que já era uma luta antiga de quem estava militando nessa área de avaliação do trânsito, e a avaliação psicológica de condutas incidentes, abusivas, no trânsito. Isso é uma boa novidade e isso se incorpora à avaliação atual e cria um novo procedimento, porque novos procedimentos de investigação psicológica porque foi criada uma nova demanda dentro, intrínseca, ao sistema de perícia no trânsito. Então, essa é a novidade da nova legislação sobre o assunto. Agora, o que nos impõe, portanto, essas novas demandas de avaliação, relacionadas às demandas que já existiam de avaliação psicológica no trânsito? Primeiro, muito basicamente, compreender uma coisa que, de fato, é uma relação intrínseca e absolutamente necessária que quem trabalha no trânsito, especialmente quem trabalha em avaliação psicológica no trânsito, tenha clareza desta relação, compreender uma relação. Qual é a relação? Todo psicólogo que trabalha olhando no sistema psicológico relacionado ao trânsito tem que compreender que há três elementos que devem ser permanentemente relacionados. os elementos do ambiente de trânsito, que significa o chamado de distratores, muito presentes no ambiente de trânsito, os estressores, as emergências, as urgências, a violência, a poluição e todos os elementos de riscos associados ao trânsito. Portanto, são os elementos de entrada, o sistema pelo qual circulam e se mobilizam pessoas. Tem o processo de respostas das pessoas a esta movimentação e mobilidade no trânsito, que podem ser desde fadiga, sono, comportamento adicto, até para poder preencher parte da fadiga e do cansaço, muito encontrada em alguns tipos de condutores. Algumas reações fisiológicas relacionadas exatamente a essas pressões de tempo, de distância, de veículo, de características, inclusive, de condução e de tipo de via, circulações, horários, etc. Reações emocionais muito típicas, que é um ambiente muito tenso, muitas vezes, dependendo da hora, do local, das condições ambientais. E variantes de erros, desvios, incidentes, são chamados quase acidentes. O incidente é um comportamento de desvio, o quase, quase aconteceu, que é muito comum. E os chamados acidentes, que aí sim, são eventos com lesão, com dano pessoal, ou patrimonial, ou ambos. E o terceiro elemento que deve ser associado é eu tenho um ambiente, eu tenho um processo de resposta das pessoas. Agora, quais são as condições psicológicas que eu tenho o suficiente e necessário para que essas respostas não levem a uma perda da qualidade da relação entre o ser humano e o trânsito. Isso aqui produz eventos negativos às pessoas. Então, a sua capacidade de atenção, memorização, a capacidade cognitiva de compreender o que está acontecendo, o próprio ato de conduzir, o controle inibitório, os processos de impulsividade, especialmente, que é um dos processos psicológicos mais importantes de serem controlados em situações de eventos de riscos, como é, por exemplo, a área de trânsito. E algumas outras habilidades, habilidades para tomar decisões, habilidades para responder eventos de porte socioemocional, de como você reagir à agressividade das pessoas, como você reagir à conduta inadequada das pessoas, inclusive na relação com os outros no trânsito, etc. Então, essa relação é muito importante ser permanentemente subestabelecida em qualquer processo de avaliação. Então, no final dos contos, a gente relaciona isso para poder avaliar. Uma coisa muito importante, aí sim é um avanço e é um desafio, ao mesmo tempo, para quem trabalha com a avaliação psicológica no trânsito, é compreender que nós já sabemos muito sobre o ciclo de maturação biopsicológica das pessoas relacionado ao comportamento de risco, e não somente em relação à autofrença, em relação à sociedade, em relação ao trabalho, em relação a outros eventos da vida, dimensões da vida. Nós já temos muita informação técnica e científica sobre o nosso ponto. Então, qual o papel da restrição sensorial, perceptiva, mnemônica, motora, em que medida acontece o chamado declínio de funções cognitivas, o surgimento de doenças e comorbidades, que tem perfis de população específicos para isso, e características de pessoas relacionadas a isso, grupos de riscos, inclusive, alguns indicadores de prevalência, incidentes, estimativa de risco, que são mais prevalentes, ocorrem com mais frequência em determinados grupos de condutores e não condutores, inclusive, e considerando que no trânsito, avaliação psicológica do trânsito, ele segmenta essa avaliação em determinado grupo de pessoas, os chamados adultos jovens, meia-idade e terceira idade. Então, a avaliação psicológica do trânsito, ele tem uma captura, um grande ciclo de maturação biofuncional, neurofuncional, inclusive, e biopsicológica dos seres humanos. Então, um largo espectro, e durante muitos anos, os psicólogos têm adotado uma postura um tanto homogênea de realizar processos, procedimentos de investigação, considerando que é o mesmo procedimento para qualquer que fosse, ou para qualquer que for, o ciclo de maturação biopsicológica das pessoas. Esse processo, esse procedimento, precisa avançar, já há indicadores que esse procedimento, ele homogeniza desnecessariamente, perde a compreensão da importância das variações de faixa etária, de perfil de usuário, perfil epidemiológico, até agora, com a nova procedimento, agora na avaliação psicológica do trânsito, o perfil de reincidentes, porque o perfil de reincidentes é um perfil muito típico, alguém que já esteve no trânsito, está no trânsito, está envolvido, com repetição, em eventos danosos, em eventos prejudiciais a ele ou às outras pessoas. Então, esse é um perfil muito típico, precisa ter um protocolo específico para isso. Em função disso, um dos grandes desafios e avanços na área da avaliação psicológica do trânsito, é exatamente desenvolver protocolos mais específicos. Eu, pelo menos, consigo receber pelo menos dois grandes protocolos em função dos indicadores e perfis epidemiológicos já disponíveis na literatura científica. Existe o chamado grupo 1, que é o grupo dos jovens, e aí a maior taxa de acidente, a maior quantidade de pessoas envolvidas em acidente, com lesão fatal ou não, mas com a questão de acidentes graves, são jovens entre 18 e 35 anos de idade. Aqui está a maior parte dos acidentes de trânsito com lesão, porque aqui envolve um conjunto de características psicológicas muito presentes em pessoas dessa faixa de maturação, tanto perfis funcionais, fisiológicos, psicológicos, comportamentos de adicção, comportamento de excesso de velocidade, aquilo que os norte-americanos chamam de sensation seeking, a busca de sensações, especialmente motociclistas, e carros com grande potência, com grande possibilidade de velocidade. Então, esse grupo 1 é um grupo muito suscetível ao risco, ele está muito presente em ambulatórios, em hospitais, é o que tem maior quantidade de ocorrência de casos de vítimas de acidentes e que ocupam maior parte dos leitos de hospitais de vítimas de acidentes. Quando não é o condutor, são os participantes dos veículos que são dessa mesma faixa etária e que também sofrem as consequências. Existe o chamado grupo 2, que epidemiologicamente o perfil é completamente diferente. É um grupo que tem uma tipologia de acidente diferente, o tipo de lesão produzida pelo acidente é diferente, os jovens fazem mais acidentes frontais, lesões frontais, corticais, os idosos tendem a acidentes laterais, tendem a mais acidentes de menor proporção, porque tem a ver com as restrições sensoriais, capacidade perceptiva ampliada pelos sistemas sensoriais, algumas comorbidades típicas dos processos de envelhecimento, os transtornos psicológicos são de natureza diferente, os transtornos de ansiedade, por exemplo, são mais comuns entre os mais jovens, os transtornos depressivos são mais comuns a partir de uma certa idade, etc., uma série de variações. Por que isso é importante? Porque há uma tendência dos psicólogos na área da avaliação no trânsito realizar o mesmo procedimento para todos, independente do perfil epidemiológico, do perfil de incidência, do perfil etário, do perfil de ciclo de maturação biopsicológica, aplicando os mesmos testes, os mesmos procedimentos para qualquer que fosse a avaliação desses grupos. Isso, de fato, já se tornou uma necessidade de mudança, porque já se sabe que esses perfis é um elemento preditor do evento no trânsito. Então, você não pode mais considerar porque ele está absolutamente já bem desenhado, desenvolvido, verificado em termos científicos. Por exemplo, tem sido recente na Alemanha, indicando que a retirada de reincidentes, retirada, que ele chama de suspensão de privilégios, que é a retirada da nossa carteira de habilitação, da possibilidade de dirigir, a retirada de reincidentes para tratamento no trânsito, na Alemanha, já reduziu 40% dos acidentes importantes, significativos, no trânsito. Somente a contenção do comportamento sistemático e reincidente, a contenção, a retirada do privilégio de dirigir, já é um elemento preditor da quantidade de desfecho, quase 40% de resposta, de desfecho reduzido. Então, de fato, são perfis que contribuem muito para o desfecho, não podem ser mais desprezados, exigir que os psicólogos daqui para frente desenvolvem protocolos cada vez mais específicos. Quando eu falo protocolos, tinham procedimentos mais específicos, mais especializados, considerando essas características. Só para dar uma ideia de como isso é importante, um estudo do grupo dos Países Baixos, muito interessante, sobre a associação entre a idade do motorista e a quantidade, o número de lesões, de ferimentos produzidos por estas pessoas no sistema transversalmente por motociclistas e tem uma estimativa de risco, uma razão de risco de quase nove a nove vezes e meia mais do que outras pessoas. Ou seja, de fato, exigiria até uma espécie de protocolo mais específico só para motociclistas. Quando a gente olha esse gráfico, a gente vai ver que quanto mais reduz a idade do motociclista maior é o número de eventos com lesão no trânsito. É uma linha praticamente reta. A quantidade de eventos, de acidentes com lesão no trânsito aumenta quanto mais reduz a idade em versamento proporcional, indicando que, de fato, este é um grupo muito específico para procedimentos de investigação mais especializados e não homogenizados em relação a todos os outros grupos. Muito bem. Dito isto, qual é a grande novidade da avaliação psicológica para o grande desafio para a avaliação psicológica? É, de certa maneira, fazer uma espécie de processo de investigação que incorpore uma margem mais ampla de investigação de processos. Por exemplo, nós fazemos investigação de variáveis psicométricas, de aspectos psicométricos, de processos psicológicos e de alguns construtos psicológicos. Mas parte dos problemas derivados da relação ambiente-processo de resposta e condições psicológicas que nós vimos no slide anterior deriva de fatores psicofisiológicos. Por exemplo, qualidade do sono influencia muito o comportamento, influencia a capacidade de memória, influencia a capacidade de decisão. É um aspecto psicofisiológico, deve ser verificado no sistema trans. Então, o evento atenção, a atenção concentrada em um evento psicológico está diretamente associado com um evento, por exemplo, psicofisiológico e qualidade do sono. Ou, por exemplo, dor, que é um evento fisiológico. O fato de você ter um histórico de dor, dor crônica especialmente, é um evento que mobiliza muitos estados emocionais, portanto, controle do estado emocional. Então, associar evento psicofisiológico, psicológico e psicossocial, que é exatamente aqueles aspectos que nós vimos na parte 1, que é a resposta da normativa, são os aspectos morais, e a psicossocial da interação com os outros, nesse sentido, até incorporar elementos epidemiológicos que nós acabamos de ver agora. Há perfis de grupos diferenciados pela comorbidade, risco, indução à velocidade, comportamento adicto, então há perfis epidemiológicos específicos. Nesse sentido, uma avaliação psicológica moderna, caminhando nessa direção, é uma avaliação que precisa integrar variáveis psicométricas hoje que já são feitas com algumas variáveis clínicas, e ao fazer isso, o psicólogo vai precisar interagir mais clinicamente no sistema de avaliação do trânsito, o que significa, e eu tenho dito isso em muitos seminários e palestras que eu dou, para avaliação psicológica no trânsito, aperfeiçoar o seu procedimento, ela precisa ser feita de forma individualizada, e eu sei que isso é, e tem sido um problema tático, psicólogos da área, mas para esta avaliação, para a avaliação psicológica de trânsito, ganharem contornos em qualidade clínica, ele precisa aumentar a capacidade de interação clínica para coletar informações, e isso não é somente com aplicação coletiva de testes que é possível ser feito, você precisa aumentar a interação clínica de coleta de informações, e além disso, associar a investigação daquele usuário específico que está sendo submetido à avaliação, a identificação de alguns critérios epidemiológicos do qual ele pode participar, se ele é motociclista, tem entre 18 e 30 anos de idade, por exemplo, e a do sexo masculino, só essas três variáveis já indicam estimativa de risco epidemiológico muito alta, ou seja, chance de óbito muito alta, então, o sistema de avaliação psicológica de pessoas neste grupo de risco epidemiológico, ele não deveria ser o mesmo de qualquer outra pessoa que tem uma chance de risco muito menor de lesão óbvica ou acidente no sistema trans, significa mudança realmente de protocolos e procedimentos. E a última parte, a quarta parte desse trabalho, dessa palestra que eu me propus a vocês, é pensar em que medida, então, é possível aperfeiçoar hoje as técnicas e instrumentos psicológicos, evidentemente, já avançamos muito, já melhoramos muito, já atualizamos, inclusive, muitos materiais, muitos instrumentos, inclusive de avaliação psicológica, mas, por exemplo, precisamos, de fato, compreender a função da técnica ou das técnicas psicológicas no sistema de avaliação de trânsito, como em qualquer sistema de avaliação psicológica que se propõe a investigar aptidão, pelo menos, ou levantar alguma hipótese clínica, no caso concreto. Então, o sistema trânsito, a avaliação psicológica de trânsito, ele parte do pressuposto de que você vai levantar algumas variáveis psicológicas relacionadas à atividade de dirigir, portanto, não é qualquer outra atividade, relacionada à atividade de condução de veículos, é muito importante que o psicólogo tenha ideia de que ele não está fazendo a avaliação de uma pessoa, ele está fazendo a avaliação de fatores psicológicos relacionados a um comportamento específico, que é conduzir veículos automotores, é muito importante para não ter uma ideia abstrata de avaliação psicológica desprendida do contexto e o contexto é o condutor, você avalia pessoas, avalia fenômenos psicológicos em contextos específicos e o contexto é condutores de veículos automotores em situações de risco que é o sistema de trânsito, então o sistema de trânsito expõe as pessoas a riscos, então a função principal da avaliação psicológica parte da hipótese, a hipótese que todo sistema de avaliação psicológica está presente, de que há determinadas pessoas que não demonstram alguma, não demonstram condições ou habilidades suficientes para conduzir veículos, esse é o pressuposto de partida do sistema de avaliação psicológica, se é um sistema que restringe pessoas a participarem do sistema como condutores, ele parte na verdade da hipótese de que algumas pessoas detêm essas habilidades e outras ainda não detêm ou não detêm não somente temporariamente mas até de forma definitiva, pelo menos até o momento que você consegue produzir essa avaliação. O mais importante, por que é importante verificar essa não demonstrabilidade dessas habilidades? Porque essas pessoas vão aumentar o chamado de comportamento vulnerável, ofensivo ou abusivo para si mesmo e para os outros temas atrás. É isso que a avaliação psicológica do trânsito responde. Se a avaliação psicológica do trânsito não responder a isso, ela fica sem finalidade. A função da avaliação psicológica do trânsito é predizer, não é prever, é predizer. Predizer é um dado científico. Há pessoas que não apresentam essas condições, elas pelo menos não são suficientes até aquele momento e, portanto, ao se expor ao risco do trânsito, a chance dela de obter um resultado negativo, um desfecho negativo, como a gente chama, na saúde dela ou na saúde das pessoas, aumenta, é muito alto. Por isso que você restringe a participação dela no sistema do trânsito. É por essa razão, não é por outra que o sistema de avaliação psicológica do trânsito existe. Mas como é que eu verifico essa predição? Eu vou verificar essa predição de várias maneiras. por exemplo, uma coisa muito importante para ser feita, desculpe, vou voltar aqui a uma. Técnica. Uma coisa muito importante para ser feita é aperfeiçoar o processo de investigação, a técnica de investigação de eventos psicológicos. Se faz entrevista psicológica na Menezes. Se a avaliação psicológica no trânsito realmente quiser ampliar a investigação de aspectos clínicos, vai ter que avançar. Uma espécie de combinação de entrevista psicológica na Menezes. Vai ter que ampliar o conjunto de elementos a ser investigado no sistema de trânsito. Enquanto isso não for ampliado, a coleta de informações clínicas e individuais fica bastante restrita e reduz bastante a capacidade de interpretação da aptidão. De outra maneira, é importante compreender que precisamos aperfeiçoar a validade preditiva dos testes psicológicos. Só recentemente, alguns testes psicológicos ligados à área do trânsito aumentaram sua capacidade preditiva, mas são muito poucos. O que é a validade preditiva? Nós temos hoje em psicologia uma farta quantidade de testes psicológicos que são bem estruturados internamente, tem o chamado de validade de construção, tem a validade principal, são testes de atenção porque aferem atenção, são testes de memória porque aferem memória, variações mnemônicas, são testes de tal natureza que aferem esse aspecto psicológico, que são estruturados, tem fundamentos teóricos, foram validados em termos de conteúdo, qualidade do zip, estrutura interna, validade fatorial, foi feita comparação com outros instrumentos, estudos avançados, alguns até tentaram correlacionar com eventos externos, nem sempre bem seguidos, mas, novamente, se quisermos avançar a avaliação no trânsito para identificar aspectos clínicos relacionados às condições psicológicas das pessoas no trânsito, é preciso que os instrumentos psicológicos tenham chamado de validade preditiva, ou seja, auxiliem na capacidade de levantar hipóteses sobre a saúde mental das pessoas, ou auxiliar no chamado diagnóstico dessas condições, e aí só com validade preditiva, ou seja, com critério clínico comparado entre indivíduos que passaram ou não passaram por essa situação de risco, obviamente, relacionado ao trânsito. E hoje nós temos poucos instrumentos e necessitamos desenvolver mais instrumentos com critério preditivo. Os outros critérios concorrentes, discriminantes, nós já avançamos bastante no construto, mas o preditivo ainda nos falta, até porque, volto a dizer, durante muito tempo, e continua assim boa parte do tempo, a avaliação psicológica no trânsito por se sentir no campo do compulsório, e é, tecnicamente falando, mas ela acaba adotando o comportamento de não investigação clínica do evento, das condições psicológicas dos candidatos à habilitação, apenas verificando o seu desempenho em técnicas específicas que restringe a avaliação psicológica no trânsito. Isso significa o quê? E, apesar de nós termos bons testes psicológicos de validade de construto, volto a falar, nós temos bons instrumentos para avaliação de construto, memória, atenção, vários que são usados dentro e fora da área do trânsito, todos eles com validades internas brasileiras, apropriadas, manuais técnicos, aprovados pelo sistema de avaliação psicológica, de teste psicológico do Conselho Federal, mas também uma grande parte deles não tem a chamada validade preditiva, ou seja, não consegue comparar a capacidade ou a aptidão de um indivíduo, de nenhum determinado contexto ou grupo comparativo que isso tem na validade de construto, mas relacionar isso com eventos chamados clínicos ou relacionados ao contexto ou comportamento específico naquele contexto, que se chama de behavior set, comportamento situado no contexto. Para dar um exemplo de como isso é importante, uma coisa é você verificar, por exemplo, o comportamento adicto de alguém, socialmente falando. Outra coisa é associar ao comportamento adicto à impossibilidade de dirigir, que a gente chama de behavior set. Inclusive, em muitas situações clínicas, nós chamamos isso de patologia dual, ou seja, quando você apresenta uma condição clínica que é uma associação entre um evento psicológico grave, severo, desagradável, que é, por exemplo, uma reação emocional intempestiva ou a impulsividade ou uma ansiedade mórbida, ou, por exemplo, embriaguez, o comportamento adicto, sistemático. Então, essas patologias são muito comuns no trânsito, essa relação entre excitabilidade, reações intempestivas, emocionais, reações negativas, emocionais negativas, impulsividade, desorganizados, dificuldade de tomar decisões, atenção com prejuízos no processamento atencional, no processamento mnemônico, ou seja, com muitos erros, com muitas omissões, quem trabalha com os testes psicológicos dessa área. Então, essa disfuncionalidade é presente em muitos comportamentos, não somente no trânsito, mas está associado a vários comportamentos que a gente chama de behavior settings, comportamentos típicos do trânsito. Então, por exemplo, impulsividade mais comportamento adicto, há uma relação bastante forte, bastante forte, quase 80% dos assistentes de trânsito são associados a excesso de velocidade, reações impulsivas e comportamento adicto. Então, é uma força muito grande de associação de variáveis psicológicas, psicofisiológicas e relacionadas à conduta no trânsito. Então, precisamos prestar atenção nisso, por isso a importância você dá dos fatores clínicos, dos fatores psicométricos e dos fatores epidemiológicos, dos grupos de risco. Um exemplo que a gente poderia dar dessa diferença entre a validade dos testes e a capacidade preditiva deles, por exemplo, vamos imaginar que você tem um teste de memória e eu estou bem à vontade porque eu tenho um teste de memória produzido por efeito profissional. Então, assim, vamos imaginar por que eu testo memória, memória específica de reconhecimento visual para o trânsito, que é muito importante pelo caso normativo do trânsito, pela questão dos estímulos e dos estatores visuais, especialmente, mais do que auditivos, 90% a resposta é visual. e ela é uma variável preditor importante. Então, toda vez que eu tenho uma menor capacidade de retenção mnemônica, eu tenho uma menor capacidade de retenção de estímulos do qual eu sou estimulado. Então, isso tem uma força de erro muito grande, eu tendo a errar mais. Então, é importante fazer uma avaliação de desempenho mnemônico para candidatos à habitação? Sim, é importante quando eu estou pregando o meu incentivo. Então, qual é a relação? Eu espero que o comportamento daquele usuário e daquele candidato seja minimamente satisfatório, ou seja, ela tem algum grau, isso é psicometricamente aferido, se algum grau perceber se essa pessoa reconhece ou retém alguns estímulos importantes para ele responder favoravelmente ou suficientemente ou minimamente à motivação psicomotora do qual será exigido no sistema trânsito. Então, isso aqui é a primeira relação muito importante que o teste psicológico faz, essa chamada validade mais importante do teste, ele é válido para o reconhecimento daquele consulto em específico. Entretanto, a validade objetiva é o outro lado ainda a ser desenvolvido, ou seja, em que medida o rebaixamento desse reconhecimento e retestão mnemônica está associado à evitação de acidentes ou à promoção de acidentes? E é o que a gente chama de behavior set. Então, é aqui que os testes psicológicos precisam avançar em termos de verificação desta relação, ela ainda um tanto quanto precária, ela é quase que presumida, e isso é algo que precisa avançar, tem avançado aos poucos os novos testes psicológicos, mas é algo que precisa ainda avançar cada vez mais, porque a validade preditiva seria, de fato, o grande critério que terminaliza, na verdade, a investigação clínica apropriada. volto a dizer, isso só será possível também se os psicólogos da área da avaliação dos causos de trânsito utilizarem a validade preditiva para discriminar clinicamente alguns aspectos do atendimento ao usuário. Um outro exemplo, vamos imaginar, e é muito importante, a impulsividade é uma variável muito importante para o condutor, para controle, inclusive, dos eventos desagradáveis no trânsito. Então, nós temos várias medidas de impulsividade na psicologia, inclusive utilizaram no trânsito. Então, a pergunta é, eu tenho um instrumento que mede impulsividade? Tenho vários instrumentos que têm a capacidade de aferir impulsividade como um construto psicológico. Agora, qual é a grande questão? Qual a relação entre o aumento ou a redução da impulsividade e a acidentalidade e inflação? Essa que é a grande questão. Eu não posso presumir essa relação. Eu preciso estudar a associação, a correlação entre esses eventos de forma específica que a gente chama de Behavioral Set. E, novamente, mais um exemplo de como a gente precisa avançar nessa investigação científica porque, até o momento, a gente presume mais essa relação preditiva do que, na verdade, nós correlacionamos ela do ponto de vista técnico. Bom, com isso, a gente poderia, então, relacionar, levantar a possibilidade, então, de que o grande avanço da avaliação psicológica do trânsito é, de fato, tentar relacionar, procurar relacionar alguns eventos clínicos com os psicométricos que já existem com os epidemiológicos que já estão disponíveis. É a questão de como relacionar. Porque o que eu quero evitar é o comportamento vulnerável, ofensivo, abusivo no trânsito. Mas, para isso, eu preciso aferir esses sinais e sintomas. E só é possível fazer isso se eu fizer clinicamente. Em que medida esse meu condutor tenha realmente alteração perceptiva, reação, atenção, alteração mnemônica, teste cognitivo ou não, alteração de personalidade, é o usador, abusador de substâncias psicoativas, ou seja, o potencial de investigação dessas variáveis, de algumas delas, que pelo menos colocaram nesses slides, depende de uma boa namnésia de entrevista clínica, da qualidade dos instrumentos psicológicos, especialmente do capacidade repetitiva, e do levantamento de indicadores epidemiológicos do qual participam essas pessoas que estão sendo avaliadas. Então, esta integração é que dá um potencial muito robusto à avaliação psicológica no trânsito. É exatamente essa integração que vai aperfeiçoar significativamente a avaliação nessa área. Por último, até um aspecto que foi levantado ontem pela Sabrina, inclusive na abertura deste evento, de que já está em curso a informatização de procedimentos e instrumentos de exames psicológicos no país, especialmente a partir dos últimos eventos derivados da Covid-19, não somente para avaliação, mas para tratamento psicológico também. Mas, na verdade, já havia toda uma movimentação para a informatização de procedimentos e instrumentos psicológicos do Brasil, mesmo antes da Covid. O que havia, e o que ainda, é uma certa cultura, uma certa dificuldade para os profissionais adotarem processos de informatização e procedimentos mais organizados de monitoramento dessa informação obtida junto aos seus usuários. A gente ainda tem uma cultura mais da presencialidade, até por questões não somente da cultura profissional, mas ainda tem a ver com a necessidade de mudanças de legislações específicas. Mas, de fato, há uma necessidade de avanço em todos os sentidos, da informação de estímulos, da informação dos processos de correção, alguns testes hoje já existem processos de correção informatizados no web, até recentemente, inclusive, o Memore, que é um teste que a gente trabalhou recentemente, tem correção pelo celular. avançou os processos para a informação e capturação da informação avançaram. Agora, precisa também avançar os procedimentos para interpretação e integração dessas informações coletadas materialmente, manualmente, ou coletadas por meio de informativos mediados por dispositivos e até pela internet. Até porque já existe isso. Nós temos, até no nosso laboratório, um conjunto já de processos de informatização para o ampliamento, identificação de risco, fatores de proteção, habilidades, tomar decisões para vários processos de trabalho. Nós já temos produzidos o nosso laboratório Fator Humano da UFSC, já aplicativo, nós já temos material informatizado para rastreamento de vários aspectos ligados à área da saúde e da segurança ocupacional, que é uma área muito próxima da área do trânsito pelas questões de risco, inclusive identificando chamados perfis individuais, perfis de grupos identificados, perfis de promoção, prevenção, etc, etc. Bom, gente, para terminar e o último ponto, que oportunidades são essas? Então, o último desafio que eu queria colocar aqui em termos de avanço dessa área é compreender de fato que a avaliação psicológica é fator humano predominantemente, o trânsito é um sistema predominantemente de comportamento, não se poderia falar em trânsito sem falar em comportamento, trânsito não é carro, trânsito não é placa de trânsito, trânsito é pessoas circulando por meio de placas, por meio de vias, por meio de circulação, com distratores, então, com tecnologias mais ou menos avançadas, então, o fator humano é primordial, é isso que interessa, é por isso que existe psicologia do trânsito há muito tempo, não somente no Brasil, no mundo. E o grande desafio para terminar essa palestra é fazer essa integração, que nós aprendemos durante muito tempo fazer avaliação psicológica e estamos aprimorando, estamos na tendência de aprimorar. Entretanto, também precisamos integrar os processos de avaliação psicológica do trânsito com os processos de prevenção, que são processos primários, deveriam ser primários, até porque a avaliação psicológica do trânsito é um processo secundário, e utilizar a avaliação psicológica do trânsito em processo de tratamento, algo que ainda é incipiente no Brasil, em que os psicólogos do trânsito relacionam a avaliação psicológica com o tratamento de pessoas ingressas ou egressas do sistema trânsito, sendo vítimas ou pessoas com dificuldades de ingressar no sistema trânsito. Então, é necessário, então, integrar não somente o processo de avaliação típica, normatizada, como está hoje, mas aos processos de tratamento e prevenção que isso vai tornar não somente a avaliação psicológica do trânsito, mas a psicologia do trânsito como um todo no Brasil, mais eficaz, mais eficiente, mais atualizada em termos de grandes propostas nacionais e internacionais. Então, é isso, agradeço a paciência de vocês e retorno ao palco com a Sabrina para a gente continuar o nosso bate-papo e se houver perguntas relacionadas a esse assunto. Então, muito obrigado, fico contigo aí, Sabrina. Obrigada, professor, por novamente estar aqui compartilhando todos esses conhecimentos e a gente agradece a participação de todo mundo até agora. Obrigada, espero que vocês tenham gostado do dia, da programação que a gente trouxe no seminário hoje. tchau. Legenda Adriana Zanotto